O TEMPO Um autor desconhecido escreveu certa vez que a alegria, a tristeza, a vaidade, a sabedoria, o amor e outros sentimentos habitavam uma pequena ilha. Certo dia, foram avisados que essa ilha seria inundada. Preocupado, o amor cuidou para que todos os outros se salvassem falando. Fujam todos, a ilha vai ser inundada. Todos se apressaram a pegar seu barquinho para se abrigar em um morro bem alto no continente. Só o amor não teve pressa. Quando percebeu que ia se afogar, correu a pedir ajuda. Para a riqueza apavorada, ele pediu, riqueza, leve-me com você. Ao que ela respondeu, não posso, meu barco está cheio de ouro e prata e não tem lugar para você. Passou então a vaidade e ele disse, dona vaidade, leve-me com você. Sinto muito, mas você vai sujar meu barco. Em seguida veio a tristeza e o amor suplicou, senhora tristeza, posso ir com você? Amor, estou tão triste que prefiro ir sozinha. Passou a alegria, mas se encontrava tão alegre que nem ouviu o amor chamar por ela. Então passou um barquinho onde remava um senhor idoso e ele disse, sobe amor que eu te levo. O amor ficou tão feliz que até se esqueceu de perguntar o nome do velhinho. Chegando ao morro alto, onde já estavam os outros sentimentos, ele perguntou a sabedoria. Dona sabedoria, quem era o senhor que me amparou? Ela respondeu, o tempo. O tempo? Mas por que ele me trouxe aqui? Porque só o tempo é capaz de ajudar e entender um grande amor. Dentre todos os dons que a divindade concede ao homem, o tempo tem lugar especial. É ele que acalma as paixões indevidas, ensinando que tudo tem sua hora e local certos. É ele que cicatriza as feridas das profundas dores, colocando o algodão anestesiante nas chagas abertas. É o tempo que nos permite amadurecer, através do exercício sadio da reflexão, adquirindo ponderação e bom senso. É o tempo que desenha marcas nas faces, espalha neve nos cabelos, leciona calma e paciência quando o passo já se faz mais lento. É o tempo que confirma as grandes verdades e destrói as falsidades, os valores ilusórios. O tempo é, enfim, um grande mestre que ensina sem pressa, aguarda um tanto mais e espera que cada um, por sua vez, se disponha a crescer, servir e ser feliz. E é o tempo em verdade, que nos demonstra no correr dos anos, que o verdadeiro amor supera a idade, a doença, a dificuldade e permanece conosco para sempre. Neste mundo tudo tem a sua hora, cada coisa tem o seu tempo. Há o tempo de nascer e o tempo de morrer, tempo de plantar e de colher, tempo de derrubar e de construir. Há o tempo de se tornar triste e de se alegrar, tempo de chorar e de sorrir, tempo de espalhar pedras e de juntá-las, tempo de abraçar e de se afastar. Há o tempo de calar e de falar, há o tempo de guerra e o tempo de paz, mas sempre é tempo de amar. Tchau! Tchau! Abertura